Pessoal, olha só, o mês nem acabou ainda e dá uma olhada nos meus resultados Mais de 100 mil reais em vendas usando robôs E eu quero te mostrar como que eu faço isso Então clica no link aqui embaixo que eu vou te mostrar o meu método que eu uso pra fazer vendas todos os dias pela internet Quase no piloto automático, clica aí no link Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados Eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método E também tá tendo muitos resultados trabalhando pela internet Dá uma olhada aqui, ó No celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular Vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro Atualmente eu tenho mais de 18 mil pra sacar E ainda tenho 3 mil pra receber O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje E olha que o dia ainda tá começando Tá bom assim? Pra começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular Você também pode fazer isso Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar Foi bastante movimentado A gente viu ali a reta final Saiu o gol assim no finalzinho da partida E a prorrogação, aquela parte ainda que tem uns minutos a mais do segundo tempo Demorou a passar O Santos queria jogo ainda E o Palmeiras queria encerrar-se logo Vamos colocar aqui no ar também o nosso trio Hoje não é nem dupla, é trio Pra conversar aqui no Troca de Passes PC Vasconcelos, seja bem-vindo Grafite, Lozete Boa noite pra vocês Já é boa noite Já estamos aqui 7 e 5 Entramos cedo hoje E vamos até 11 da noite Pra gente falar dessa grande decisão Meninos, eu já quero saber o seguinte PC, você conseguiu contar quantos minutos de acréscimo ali Realmente o árbitro deu Porque foi uma confusão no final Mas o Palmeiras é campeão Pois é, Karine Salve Karine Lozete, Grafite Quem nos acompanha Ele tinha a princípio acrescentado 8 minutos E é claro que após todo o tumulto envolvendo o Cuca O Marcos Rocha Ele acrescentou mais uns 3 minutos E o Breno Lopes, aos 85 minutos Saiu do banco pra entrar pra história, né Karine? Exatamente, Breno Lopes marcou o gol do título O que é isso, hein Grafite? Imagina só como tá a festa palmeirense nesse momento Tira do mudo aí, Grafá A gente quer te escutar sim Tô nervoso, tô nervoso Tá nervoso, tá nervoso Final de Libertadores é assim Paulo César, Lozete, tudo bem? É realmente decisão, né? A decisão é isso, é um detalhe Um erro, né? A defesa do Santos deu um vacilo O Breno Lopes foi lá e marcou o gol Mas o jogo ficou bem aquém daquilo que nós esperávamos, né? Tecnicamente, né Karine? Exatamente O primeiro tempo ali foi meio truncado Eu esperava um primeiro tempo melhor Mas dá pra entender, Lozete O nervosismo toma conta nesse momento Se pra gente que tá aqui repercutindo A gente já fica na pilha Imagina pra eles que estão em campo Boa noite, Karine Grafá, PC Parabéns a todos os torcedores do Palmeiras Uma das noites mais felizes da história deles Sem dúvida nenhuma Com justiça Como teria sido justo a vitória do Santos Era esperado um jogo amarrado pelo calor Pela tensão da final única Pelo receio de tomar um gol Eu acho que ainda assim o jogo foi ruim Além da ponta E se o Cuca não pega a bola Quando não deveria ter pegado Ali nos acréscimos O jogo tinha ido pra prorrogação Trabalho brilhante do Cuca Um papelão na final Ele acabou sendo expulso Esticou o jogo O Santos desconcentrou E o Palmeiras no cruzamento De um ponta pro outro ponta Na substituição que fez o Abel Ferreira No segundo tempo Mudando a maneira de jogar Com dois atacantes abertos Um cruzou pro outro Do Rony pro Breno E como já disseram Do Breno pra história, Karine Mas vocês acham que valia a expulsão? Qual a opinião de vocês? PC Olha, Karine O ambiente dentro do campo Tá cada vez mais tóxico O Cuca não tem que pegar a bola Por que o Cuca foi pegar a bola? Isso é uma atribuição de gandula Quando o Cuca vai pegar a bola E o Marco Rocha atropela Eu te diria o seguinte Eu, se sou o árbitro Eu teria, de repente, punido os dois Com o cartão vermelho Porque tem que parar com essa mania E não é o primeiro caso No futebol brasileiro De técnico que quer pegar a bola Que quer empurrar jogador Porque o ambiente ali Tá muito intoxicado E a gente tem que fazer alguma coisa Pra acabar com isso E o Lozete tem toda a razão Esse trabalho Essa ação do Cuca Ela acrescentou mais alguns minutos À partida E ao mesmo tempo Desconcentrou todo o time do Santos Que aí vem aquela coisa Confusão daqui, confusão dali A pergunta é Por que o Cuca foi pegar a bola? Não precisa Deixa o jogo rolar Deixa o jogo continuar O Gandula pega O Marco Rocha pega Agora, a intoxicação do ambiente Dentro de um campo No futebol brasileiro Provoca esse tipo de coisa, Cari Daqui a pouquinho também A gente vai pro Maracanã Pra saber como tá o entorno do estádio O pós-jogo, como a gente chama, né? A movimentação também A gente vai também pro aeroporto Pra gente ver a movimentação deles Voltando pra São Paulo Tem muita coisa pela frente Mas pensando nessa expulsão ainda A imagem que chama a atenção Grafa e Lozete também É aquela hora que o Cuca, então Quer saber? Não posso ficar aqui Eu vou pra galera Vou pra torcida Aspas Torcida, né? Pra arquibancada E aí ele é ovacionado Pelos torcedores Aspas do Santos Convidados Por isso que eu tô botando aspas, né? Porque não tava aberto pra público Então as pessoas ali Deram a moral pro Cuca Mas é uma situação Como disse o PC Pra que fazer o papel De Gandula nessa hora? Grafa? Realmente não foi uma decisão Acertada do Cuca, né? E o que o PC coloca Sobre essa situação Que vive o nosso futebol Essa intoxicação, né? Esse vencer a qualquer custo Tentar levar vantagem Em qualquer situação Faz com que Tenha episódios como esse, né? E quem pagou o pato Foi a equipe do Santos, né? Com isso, né? Numa jogada Já que No final do jogo A gente vê No lance do gol A gente vê o Rony Pedindo a bola Muito antes Do Palmeiras recuperar a bola Ele já tá pedindo a bola Porque ele tá livre E ele pega Faz um cruzamento perfeito Na cabeça do Breno Mas o futebol tem disso A partir do momento Que você tem uma decisão Com um jogo só, Karine Acho que o medo De errar De dar oportunidade ao adversário Tira o ímpeto De querer vencer De tentar algo diferente Eu acho que isso Faltou pras equipes Hoje no Maracanã Tanto do Santos Tanto do Palmeiras Mas parabéns Pra torcida palmeirense Que tá comemorando muito Merece Tem mais é que comemorar mesmo Lozete O Breno Lopes Que marcou o primeiro gol dele Como profissional Na carreira No Vasco Hoje fez o segundo recém Gente, é um herói improvável Totalmente improvável Ele é atacante Ele é fazedor de gols Aliás, Karine Que fim de semana Pro Breno Lopes O Juventude subiu ontem Pra primeira divisão Do Campeonato Brasileiro Muito por causa Dos nove gols Que o Breno Lopes Fez antes De se transferir Pro Palmeiras Ele foi o melhor jogador Do Juventude Na Série B Mesmo Tendo disputado Só metade Do campeonato Chegou no Palmeiras Claro, não teve o mesmo protagonismo Que ele tinha no Juventude É reserva Entra de vez em quando No começo Entrava muito mal Depois foi se encaixando Foi encontrando a maneira Da equipe jogar E hoje Bem posicionado Com iniciativa De ir pra área Quando o jogo Já parecia terminado Se aproveitando Do mau posicionamento Do Pará Ele fez o gol Karine Já vou pedir desculpas Por antecipação Porque durante o programa Hoje vocês vão ouvir fogos Porque a rua Que tem fogos Vocês vão ouvir buzina Vocês vão ouvir gritaria E ouviriam também Se o Santos tivesse vencido É um clássico paulista Eu tô em São Paulo Então, meus amigos Vai ter barulho Já peço desculpa Por antecipação Com certeza É compreensível Né? Poxa Tem mais é que fazer barulho Comemorar dentro de casa Fala, Grafa Karine Só destacar Que não é um gol qualquer não Viu, Karine? A maneira como ele cabeceou a bola A maneira como ele marcou esse gol Não é qualquer atacante Que marca esse gol não, né? A bola vem alta Ele sobe E no ar ele consegue direcionar ela Tirando totalmente O goleiro do Santos Da jogada Não é um gol Que qualquer atacante faz não Aquele cruzamento na área Despretencioso O cara cabeceou Foi no gol não Esse gol Foi marca dele mesmo Porque é difícil marcar esse gol Aí que ele marcou Colocar a bola onde ele colocou Não é fácil não Daqui a pouquinho Já já A gente vai ao vivo Para os arredores do Maracanã Nossa equipe de reportagem Está lá desde cedo Aliás Programação especial No Sport TV Que começou com redação Às 10 da manhã Teve seleção também Teve pré-jogo Agora a gente está aqui Nesse pós-jogo Para a gente também Tratar de todos os detalhes Dessa partida Estamos falando do Breno Lopes Da importância dele PC também Fique à vontade Se quiser falar desse menino Que está iluminado hoje Como disse o Lozete Também O Juventude subiu Então ele está assim Ó 2021 Cara Olha só Está vendo esse computador aqui Apenas com ele E uma conexão com a internet Eu faço vendas todos os dias Quase que no piloto automático Inclusive Dá uma olhadinha Nos meus resultados Do ano passado Eu fui treino Do dia 1º de janeiro de 2020 Até o dia 31 de dezembro de 2020 E como você pode ver aqui Eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas Mais de 1,5 milhão em comissões Trabalhando 100% online Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo E vem comigo E vem comigo